Bom, então vamos ensinar como que faz render o sabão em pó, tá? Olha, eu já ralei aqui com esse ralador sabão normal e um vênish, tá gente? Eu já fiz isso porque eu que tô filmando e tô segurando a câmera. Então, eu já deixei pronto, mas é só ralar, tá bom? Tem que ter uma vasilha, né? Pra você colocar os produtos. Aqui nós temos um ovo de um quilo, ó, um quilo. Nós temos um outro sabão em pó de três quilos e um bem mais, assim, baratinho, né? De um quilo. De um quilo esse? Não, acho que é mais. Espera aí. De dois quilos, tá? Então, são dois, três, mais um. Então, são cinco, né? Aqui. E seis, mais o sabão normal que a gente vai colocar. Então, vamos lá. Olha, você pega uma vasilha e coloca o ovo, tá? Ovo. Daí, você vai colocar o outro sabão, que eu já até também deixei cortado pra ficar mais fácil. Olha aqui, o outro, tá? O ovo, eu cheguei a pagar R$10,00 dele, tá gente? Esse outro eu paguei acho que cinco e pouco. E esse que eu vou colocar agora, eu paguei dois e pouco, tá? Então, ele fica mais em conta, né? Bem mais em conta. A gente mistura tudo, tá? E daí, a gente pega um sabão que eu já ralei e mais o vênish, que o vênish também, eu peguei acho que dois e pouco do vênish, o de ralar, o de pedra. Então, tô aqui catando mais um pouco aqui, ó. Você coloca, olha o tanto que rendeu, gente, olha. E aí, você pega uma colher aqui, que eu já deixei separado, e mexe. Eu vou fazer isso, tá? Porque eu estou filmando, mas você pode, assim, sacudir, entendeu? Põe a tampa e sacode, mas eu não tô dando conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, olha, você mexe tudo. Então, a que rendeu pra você, foi o que eu falei, é seis quilos, né? É cinco, seis e mais um pouco do sabão e do vênish pra você colocar na máquina. Gente, isso aqui fica tudo de bom. Rende muito, né? O homo, que é o sabão que a gente gosta, mas tá muito caro. Então, a gente faz essa misturança e guarda. E aí, conforme você for precisar, você vai pegando e vai colocando na máquina, né? Eu achei isso uma super ideia. Eu fiz outro dia, deu certo. Agora, eu falei, vou mostrar pra minhas amigas do meu canal, tá bom? Se você gostou desse vídeo, tem um curtir, tá bom? E quem não é inscrito, inscreva-se no meu canal e aperta o sininho lá pra quando tiver novos vídeos, vocês vão ficarem sabendo e me acompanhar, tá bom? Beijão, fiquem com Deus!